Na aula passada nós estudamos o dinheiro, a moeda, como um ativo financeiro qualquer, um ativo financeiro mais líquido com juros iguais a zero, no artigo do Tobin, que juntamente com outros artigos está tentando apresentar uma teoria da moeda de acordo com os princípios gerais da teoria econômica, ou seja, os princípios de maximização de utilidade e maximização de lucro. Ele afirma que o dinheiro só pode ser estudado se houver risco e custos de transação. Num mundo sem risco, sem incerteza mais especificamente, e sem custos de transação não faz sentido usar moeda. Se nós soubéssemos, conhecêssemos a nossa vida futura, cada agente econômico conhecesse a vida futura com todos os seus detalhes, ele não precisaria guardar dinheiro. Ele planejaria quanto que ele vai consumir de cada produto existente na economia de hoje até o fim da vida. Ele planeja isso tudo e não precisa de dinheiro. Ele sabe quantos táxis ele vai tomar, quantos ônibus ele vai tomar, quantos cafezinhos ele vai tomar, quando ele vai ficar doente, então para que dinheiro? Então é com a introdução do risco e da incerteza e com os custos de transação é que nós poderíamos estudar a moeda dentro como uma parte integrante da teoria econômica geral. No artigo que eu apresentei na aula passada, ele considera os vários títulos financeiros que podem ser substitutos ou complementares, mais substitutos ou mais complementares, afirma que no Keynes, na curva de demanda de investimento, aquela taxa de juros que aparece é uma taxa de juros média, os ativos são, tem uma taxa de retorno proporcional entre eles, é a taxa de retorno média do capital que se compara com a da moeda. Ele não tem nada contra essa afirmação, mas ele diz que esse é um caso especial, poderia haver outros casos. E acaba o artigo dizendo que o teste final de como a política monetária afeta o nível de atividade depende do que, preço do capital sob custo de produção do capital. Ele poderia escrever assim, olha, ΔY, ΔQ, ΔM é que dá a resposta de como a política monetária afeta o nível de atividade. Se a política monetária aumentar o preço do capital, se isso aqui for maior que zero, a política monetária expande, uma política monetária expansionista tem um efeito expansionista sobre o nível de atividade. E eu mostrei uma parte complicada, mas muito importante, que é a comparação de dois modelos alternativos para a demanda de moeda, que ela é substituta ou complementar ao bens de capital. Mostramos que o superávit primário do governo é sempre contracionista sobre o nível de atividade, quer dizer, se o governo gastar menos do que ele arrecada, ele diminui a demanda agregada e tende a diminuir o nível de produção corrente. Todos os modelos dão este resultado. Mas quando se compara o efeito sobre o balanço da economia, dependendo do modelo, o efeito pode ser contracionário, contracionista ou expansionista, que é a coisa que gerou e era para gerar uma porção de dúvidas ou de questões sobre vocês, porque é uma coisa, é uma questão diferente, é um resultado diferente do resultado que nós estamos treinados a conhecer pelo modelo SLM, pelo argumento do crowding out e assim por diante. Eu discuti também que no caso da economia brasileira, uma parte da dívida pública é muito líquida e sem risco e, portanto, parece com o dinheiro. Um superávit primário que retirasse essa parte da dívida pública, que é líquida, teria um efeito contracionista, diferentemente do que o modelo SLM ou o mecanismo de crowding out poderiam sugerir. É um artigo complicado e por isso que vocês têm que ler para entendê-lo, como eu disse também no começo da aula passada, aprender, quando você realmente aprende, você sofre bastante, porque tem que abandonar uma forma de pensamento para substituí-la por outra. na aula de hoje, nós vamos discutir por que que os resultados clássicos, não clássicos e não clássicos são diferentes. Afinal de contas, quem tem razão? Os monetaristas e os clássicos que defendem a teoria quantitativa da moeda, que o crescimento do nível geral de preços é dado, é igual ao crescimento da oferta de meios de pagamento, ou a proposta neoclássica ou keynesiana, que delta M, delta Y, delta M é maior que zero. Qual a raiz desses resultados tão diferentes? Qual a essência da diferença que gera esses dois resultados? lembrem que nós estamos passando pela discussão entre sucessores do Keynes ou economistas que aceitaram a proposta keynesiana e os economistas que não aceitaram e que queriam revitalizar um modelo clássico. Nós estamos passando na discussão entre neoclássicos que incorporam o modelo keynesiano na teoria clássica e os monetaristas. A discussão é acalorada, há golpes baixos, particularmente do lado da Universidade de Chicago, com argumentos simplistas e o debate não é final. Até hoje se discutem os mesmos temas, talvez de uma forma diferente. Os monetaristas, como sucessores dos clássicos, argumentando que a intervenção do governo, tanto na política monetária quanto na política fiscal, ou cria mais variabilidade para a economia, ou seja, ou atrapalha ou é inócua, ou seja, não produz resultados. Os descendentes do Keynes dizendo que a política monetária afeta a economia e deve afetar e o governo deve estar preocupado com a manutenção do nível de emprego, usando a política monetária e usando a política fiscal, porque a economia capitalista não leva ao pleno emprego naturalmente. É um debate que está nos editoriais de jornais hoje e que se reflete nessa discussão aqui também. E na aula de hoje nós vamos ver o que é a essência dessa diferença. Para estudar essa diferença, vamos lembrar das funções da moeda. A moeda cumpre três funções. Primeiro, ela é instrumento de troca. Ou meios de pagamento, se vocês quiserem. Ela é utilizada para facilitar as trocas. Em todos os sentidos. Segundo, ela é unidade de conta. Enquanto unidade de conta, ela exerce o seu valor dizendo, a sua função, indicando quanto custa cada um dos bens e serviços da economia e expressa esse preço em moeda nacional. Então, o salário mínimo é R$ 545,00. Uma passagem de ônibus é R$ 2,50. Um automóvel custa R$ 30 mil. O dólar no Brasil custa R$ 1,80. E assim por diante. Todos os preços são expressos em moeda nacional. Ou em alguma outra moeda. E ela é reserva de valor. Se eu guardo R$ 100 mil, se eu tenho R$ 100 mil, eu posso comprar qualquer coisa ou muitas coisas até o valor de R$ 100 mil. Se eu deixo de consumir a renda corrente, que eu ganho todos os meses, eu posso aplicar essa renda corrente não consumida em ações, em títulos públicos, na compra de um automóvel, na compra de um apartamento, ou guardar dinheiro para fazer um gasto ou uma aplicação na data em que eu quiser, comprando o que eu quiser. Ela é, portanto, reserva de valor também. A moeda dos clássicos, pensando, após ver suas teorias, ela só serve um, só tem um papel. Ela é instrumento de troca. Ela não é reserva de valor, porque no mundo clássico, na teoria clássica, o risco e a incerteza não cumprem nenhum papel. Não estão presentes nas hipóteses dos clássicos. Portanto, não faz sentido para a teoria clássica imaginar que alguém guarde dinheiro para especular, por exemplo. Se houver um excesso de, uma renda que pode ser não consumida, que pode não ser consumida, ela será aplicada imediatamente em algum ativo real, compra-se uma máquina de cortar cabelo, ou num banco que a empresta essa moeda, essa renda que você não consumiu, para alguém comprar uma máquina de cortar cabelo, uma cortadora de grama, um alicate, o que for. Um bens de capital. Portanto, para os clássicos, a moeda não cumpre esse papel de reserva de valor. Se cumprir, é por um período muito curto de tempo e não é relevante. Ela só é instrumento de troca. Por isso que eu disse em aulas passadas que a moeda, para os clássicos, parece um passe escolar, um vale-refeição, um ticket de restaurante, um bilhete de cinema, que você compra pela internet para ir ao cinema. É só um instrumento de troca. Como os salários são flexíveis e todos os preços são flexíveis, como ninguém na teoria clássica se engana com o valor nominal, um agente econômico clássico, produtor ou consumidor, ele não compra um celular dependendo se o celular custa R$ 2.000 ou R$ 1.000. Ele não se engana com isso. Ele olha, ele compara o preço do celular imediatamente com o preço de todas as outras coisas. Suponha que o celular custe R$ 2.000. Então, um celular é o meu salário mensal. Um celular é equivalente a mil passagens de ônibus. Um celular vale 2 mil pães de queijo. Ele olha só para os preços relativos. Só para os preços relativos. Ele não olha para os preços nominais. O que quer dizer olha? Ele não se engana. Se o celular passar a custar R$ 4.000 e o cafezinho passar a custar R$ 4.000, ele imediatamente aprendeu essas duas novas informações e para ele o celular custa R$ 2.000, sempre. O trabalhador que ganha R$ 545 por mês, salário mínimo, se o empresário lhe oferecer o dobro, R$ 1.090, ele só vai achar aquela oferta de salário nominal maior comparando com os preços das outras coisas. Se as outras coisas dobraram de preço, ele imediatamente sabe que a situação é idêntica à situação anterior. Ele é um observador atento do nível geral de preços. Ele é um agente que aparece nas nossas aulas de economia e na teoria é um agente que olha para preços relativos. Ele é microeconômico. Ele não olha para macroeconomia. O resultado dessas hipóteses é que, na teoria clássica, não existe dinheiro. Existe apenas uma identidade, moeda vezes V é igual a PY, que é uma identidade, portanto, é uma igualdade sempre verdadeira, o produto nominal é igual à quantidade de meios de pagamento, vezes a velocidade. Eu suponho que essa velocidade é constante, não há razão para que a demanda de passes escolares ou a utilização de passes escolares varie no tempo. Passo para uma teoria, Essa é a moeda dos clássicos. No resgate da teoria quantitativa da moeda, o Friedman afirma o seguinte, para que a teoria quantitativa da moeda exista, é preciso que todas as outras taxas de retorno, as taxas de retorno de todos os outros ativos, financeiros ou reais, que concorrem com a propriedade de moeda, todas essas taxas reais sejam constantes e insensíveis à quantidade de moeda existente. O que quer dizer isso? Quer dizer que, ampliando ou diminuindo a quantidade de moeda, não há mudanças de preços relativos. Ninguém se engana. Ninguém é iludido, nem temporariamente, pelas variações de preços nominais. Se isso for verdade, é verdade também que as taxas de retorno não mudam. E é verdade a teoria quantitativa da moeda. O governo dobra, no acesso de... Na crise de 2008, o governo compra, recompra, o governo americano, o Banco Central americano, recompra imensas quantidades de títulos da dívida pública. Isso tem, para os classes, não tem efeito algum sobre a taxa de retorno. Portanto, valeria a teoria quantitativa da moeda. Estou discutindo o passado? Estou dando uma aula de história do pensamento econômico? Não. Vocês leiam no jornal que há economistas preocupados que o quantitativo IS é o relaxamento monetário que o Banco Central americano praticou vai gerar inflação no futuro. Então, a discussão está viva. Ainda que eu esteja apresentando a discussão dos anos 70, ela está viva. Ela se modificou. Ela é mais sofisticada, os argumentos são mais complexos, mas é a mesma discussão. Ela não cumpre o papel de unidade de conta. Por isso que ela não muda as taxas de retorno. Ela não é reserva de valor. Por isso que ela não é sensível à taxa de juros nominal. Ou real, perdão. A nominal, ela é sensível. Ela é um enxerto na teoria econômica, do ponto de vista dos clássicos. Enxerto é uma... Eu já usei essa expressão. É uma peça de roupa que você coloca numa mala abarrotada e aperta a mala para poder fechá-la. Ela não tem lugar na teoria econômica dos clássicos. A moeda dos keynesianos ela é instrumento de troca. Como o salário nominal pode ser rígido, ou seja, o trabalhador assina um contrato, você vai trabalhar aqui durante um ano, o salário é 545 reais. O empregador não fala o salário é 545 cestas básicas, nem 545 sacos de feijão, nem 545 unidades de passes escolares. Ele fala o seu salário é 545 reais e está fixo por um ano ou por seis meses. Então, o salário nominal pode ser rígido ou por razões contratuais ou por razões que no livro o texto aparece que são... que é a ilusão monetária. O trabalhador confunde o valor nominal com o valor real. Porque é difícil obter o valor real. o valor real você precisa esperar a FIP coletar dezenas de milhares de preços todos os meses e calcular todas as semanas um índice de preço provisório até que no mês seguinte, no começo do mês seguinte, ele calcule um índice de preço final. E aí, comparar o seu salário com a variação do índice geral de preços. Fazem isso a Fundação FIP, o IBGE, e a Fundação Getúlio Vargas. Demora para aprender. Mas se o trabalhador e os proprietários de imóveis e os compradores de títulos fazem transações com um preço prefixado em moeda nacional e se a moeda, a quantidade de moeda nacional afeta todos os preços ou muitos preços sem afetar os preços contratados, pactuados, a moeda muda o valor dos preços relativos. Ela é, de fato, unidade de conta e, por isso, não pode, não, ela afeta também as taxas de retorno dos outros ativos e, e, consequentemente, ela tem um efeito sobre o nível de atividade da economia. Ela é unidade de conta e ela é reserva de valor num mundo com incerteza, com risco e um mundo econômico capitalista que está em constante mutação, ela é o porto seguro do, da sua poupança. Na incerteza, ganhou na Mega Sena 50 milhões de reais, se os, se só, os, como é que é, você não vai sair por aí comprando uma fazenda de boi, você não sabe o preço do boi, existe o sem terra, existe doenças, a aftose, existe a mão de obra que você precisa contratar, existe a pulsão de riscos. Se você for um investidor sábio, você vai aguardar algum tempo para decidir onde você vai investir os 50 milhões de reais. E não há nenhum comportamento, não há nenhum aspecto irracional nesse comportamento, porque você está perdendo a taxa de juros do período de espera. Pode ser que você esteja perdendo, mas se você comprar um título público a 9% ao ano e amanhã fixos e amanhã o Banco Central aumentar para 10%, você perdeu o capital, você aplicou num título com a taxa de juros que já não é mais a que vigorará no ano que vem. Não há nada de irracional. Se você não aplicou os 50 milhões da Mega Sena em ações, não tem nada de irracional se você espera que o preço das ações vai cair. Se você aplicar agora, você ganha os dividendos, mas no ano seguinte você perde a desvalorização das ações. Então, a moeda para os keynesianos é também uma reserva de valor e está ligada aos juros reais. Ela afeta a taxa de retorno real. Então, é uma moeda que tem muita importância. tão que tem a que tem um